Já sabe da novidade? A Unifor está ofertando bolsas de 50% e 100% para cursos da graduação, presencial e à distância. As inscrições para essa edição já começaram e vão até o dia 27 de maio. O processo é todo realizado de forma online no site da universidade. Os candidatos devem ter concluído o ensino médio e é importante estar atento às exigências do edital, documentações necessárias e prazos a serem seguidos. Para mais informações, basta acessar o site da universidade. E se o candidato ainda tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a equipe da universidade por meio do telefone, WhatsApp ou presencialmente no departamento de sucesso do aluno na Unifor. Não perde tempo e vem para melhor. Unifor, sempre a primeira!